Abertura 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 Cashman Cassino é uma série de jogos de caça-níquel desenvolvidos pela Product Madness. Todos esses jogos, ou pelo menos todos que eu averiguei, são réplicas de jogos reais de cassino da australiana Aristocrat, que é a dona da Product Madness e uma das maiores fabricantes de máquinas de caça-níquel do mundo. A Product Madness nasceu em 2007, fundada por Lyle Schiff e José Protons, ou José, José, sei lá. Eles tinham acabado de se graduar em Stanford. Eles dois se especializaram em fazer apps para Facebook, mas em 2010 eles meio que focaram em caça-níquel para essa plataforma com jogos como Hollywood Spins e 3D Slots. Isso eventualmente chamou a atenção da Aristocrat, e em 2002 eles venderam a empresa para eles. E desde então a Product Madness continua fazendo jogos de cassino, mas focados nos produtos da Aristocrat. Assim nasceram jogos como Heart of Vegas, Fafa Fight Slots, Lightning Link e Cashman Cassino. E a ideia de todos eles é mais ou menos a mesma. Te apresentar várias máquinas e você vai conhecendo e jogando as suas favoritas. Eo Chamades atuou como diretor criativo e chefe do departamento de arte de Cashman Cassino. Fazia um tempo que eu tava procurando por um bom jogo de caça-níquel free além de Heart of Vegas, e foi numa propaganda aleatória de outro jogo que eu conheci o Cashman Cassino. Vi que era da mesma empresa que fez Heart of Vegas e isso já despertou o meu interesse. Esse é um review da versão Android, mas o jogo também tá disponível pra iOS. Então, se é um jogo de cassino e é free, como é que se joga? É de graça ainda mais vindo de uma das maiores empresas de caça-níquel do mundo? Então, você adquire moedas gratuitas de três formas. Rodando a roleta a cada 18 horas. Com o Turbo Reward a cada 3 horas. E com o Instant Reward a cada 15 minutos. Jogando, você vai acumulando XP, que serve pra você fazer apostas mais altas e pra jogar no High Limit. A apresentação do jogo é muito simples, mas ao mesmo tempo perfeitamente adequada ao que ele se propõe. Tá vendo essas máquinas que eu tô girando nesse carrossel? Essas são as máquinas do lobby. Todas elas estão abertas logo de cara pra você. E como você pode perceber, são várias. O que não dá pra fazer são apostas altas em algumas delas e é aí que entra o XP. Quanto mais você joga e maiores forem as apostas, mais experiência você ganha. Só que o jogo já se abre todo a partir do level 20, o que acontece muito rápido. Caça-níquel são jogos de sorte, mas existem regras por máquina. Acho que o que eles quiseram fazer no jogo não é ficar te bloqueando as máquinas. Eles só seguraram um pouco até o nível 20 meio que pra ter certeza que pelo menos você entende as regras antes de abrir as máquinas com as maiores apostas. Se tu sabe o que é um wild, o que são os scatters. Claro, isso provavelmente é importante pra quem vai comprar bandas de moedas. Eu jogo só com os rewards diários grátis mesmo. Todo dia o jogo te dá um baú também. O baú contém figurinhas, que são símbolos das bobinas das máquinas disponíveis no jogo. Claro, existe sempre a chance de você pegar uma que você já tenha, o que é um desperdício. Tem umas bem mais raras que outras também, e isso é indicado pela quantidade de estrelas das figurinhas. O jogo tem também outras partes como a Walk of Fame e a Blockbuster Studios. A Walk of Fame é um jogo de tabuleiro onde você pode ganhar XP, moedas e baús. Todo dia a Cashman Cassino te dá 3 dados grátis. A Blockbuster Studios é onde aparecem os collectibles do jogo, ou seja, as figurinhas e os baús. Completando cada álbum, você ganha uma quantidade de moedas. Fora isso, você pode trocar determinada quantidade de estrelas obtidas com as figurinhas por novos baús. Isso sem perder as figurinhas que você já tem. Outra parada importante é o multiplicador. Ganhando jogos, você vai aumentando o seu multiplicador. O máximo que eu consegui foi 1x3 e ele realmente fez uma puta diferença. Óbvio que não é 3x mais chance de ganhar, mas sim multiplicar qualquer ganho que você tenha tido por 3. Num desses, eu cheguei a ganhar pra lá de 3 milhões num giro. Nada mal! Além disso, às vezes o jogo oferece um evento por tempo limitado valendo uma recompensa. Então tipo, diante dessas coisas todas, Cashman Cassino é um dos jogos mais versáteis de caça níquel que eu já vi. Ele extrapola o óbvio oferecendo minijogos e colecionáveis que orbitam o core do jogo. E tudo isso fica acomodado num hub bem pensado pra ser aprazível de jogar todos os dias. Explorando o lobby, você vê a quantidade de jogos de caça níquel diferentes que você tem pra experimentar. Eles não estão todos instalados no seu celular. O Cashman Cassino baixa o caça níquel da primeira vez que você joga. Depois ele fica instalado direto. Eu acho que eu experimentei todos. A máquina mais famosa da Aristocrat é a Buffalo, sem dúvida. E é maneiro que tenha mais de uma máquina dessa família no jogo. A maioria eu não conhecia, honestamente. E um dos pontos positivos do jogo é exatamente esse. Conhecer máquinas de caça níquel que você nunca viu. A maioria das máquinas e personagens são de autoria da própria Aristocrat. Mas é legal ver que eles têm máquinas licenciadas de franquias consagradas como Tarzan, The Walking Dead e Zorro. As regras de cada jogo, as linhas e alinhamento das bobinas que levam a ganho, as regras do jackpot. Tudo vem acompanhado do caça níquel baixado e é bastante simples e compreensível de entender. Mesmo pra quem nunca teve contato com um jogo desses. Uma coisa estranha é que parece que o aspect ratio das máquinas que se jogam com o celular na horizontal tá errado. Tipo, tu não acha que tá esticado na horizontal, não? É pouco, mas é perceptível. Deixa eu cropar essa imagem. Agora deixa eu reduzir um pouco a escala do X no DVE. Então, sou só eu ou isso aí parece mais certinho? A impressão é que esse miolo da tela é tipo um iframe, sei lá. Alguma parada que o jogo em si fica dentro, contido nas bordas de Cashman Cassino. E ele estica pra se ajustar o formato do celular porque a tela da máquina do caça níquel original deve ter outro aspecto. Olha, eu gosto de jogar essas coisas assim, casualmente. Geralmente eu tenho um jogo de cassino instalado no celular. Mas acho que Cashman Cassino ainda vai me divertir por muito tempo ainda. Se você curte essas paradas, recomendo muito o jogo. Se por acaso você jogou Heart of Vegas, apesar de ter umas máquinas iguais em Cashman Cassino, ele tem caça níquel o suficiente pra se diferenciar. Quem gosta de um, com certeza vai gostar do outro. Apesar de uma falha aqui e ali, Cashman Cassino foi muito bem caprichado e as notas refletem isso. Ele tem 4.5 de 5 estrelas na Play Store. Recomendado! Fala aí galera, Rejicon aqui. Cashman Cassino é um ótimo jogo de cassino. Eu sei que é parada de nicho, mas pra quem gosta eu acho que é um excelente download. E pra essa semana eu vou ficando por aqui, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!